Mais um jogo aqui da nossa carreira com o Demarley. Hoje um vídeo especial, né? Hoje tem um jogo, Key Games, contra o Devin Booker, que é um dos nossos rivais aí na temporada. Lembrando que o Phoenix não tá tão bem, a gente tá com 27 pontos por jogo, mas o Phoenix não tá bem, tá 12-12, né? Ela tá simulando, simulou a vitória ali, 14-9, mais uma vitória. Agora contra o Isos, simulando bastante jogo, né? A gente vai jogar jogo chave na temporada, mais uma vitória. Time terceiro no Oeste contra o Gigante do Boston Celtics. Vitória contra o Celtics, hein? O time tá muito bem, embalou, hein? O time tá embalado, hein? E a gente vai pra um jogo chave da temporada contra o time do Devin Booker, contra o time do Kevin Durant. Um jogaço, né? E a gente vai falar aqui com a treinadora, vamos lá. E aí 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 Químimo, cara, contra o Devin Booker, mano. Olha aí, ó. Venci a partida, tenho a performance melhor do Devin Booker, né? Vamos dar uma olhada pra ver como é que o Devin Booker tá? Olha o Devin Booker, cara, fazendo 29 pontos por jogo. 50% de fio de gol, cara. Nossa senhora. Cara, os três caras tão fazendo mais de 20 pontos por jogo. Meu amigo! Como que isso é possível, cara? E eles não estão tão bem na temporada, né? Tá tão bem, né? Tá 15 vitórias, 12 derrotas. Tava 12 e 12, os caras vêm também de três vitórias seguidas, hein? Vai ser meio complicado, rapaziada, mas vambora. Eu quero ver se o time vai entregar, né? No último jogo foi a bala, né? O time não jogou bem contra o Clippers, né? O Dearon Fox não jogou bem. A ver se o time vai melhorar agora nesse jogo, né? A gente tá com uma streak boa. Boas vitórias. Vai ter aposta, vai ter aposta, sempre tem. Bora, dá aquela esquentada aqui já pra começar já os trabalhos. Dá uma esquentada. Deixa eu fazer aposta. Opa, legal! Vamos lá. Vou dar mais que seis assistências? Sim ou não? Palpites estão na pista. Gaste o seu dinheirinho. Kevin Duran. Vai ser complicado, hein? O Kevin Duran que a gente... Temos uma certa rivalidade com o Kevin Duran, né? Ele tem provocado a gente. Sacramento Kings contra Phoenix Suns, contra Kevin Duran. Vamos lá, ó. Brad Debil. Brad Debil é o PG, mano. Devin Booker na posição 2. Olha, Devin Booker, 29 pontos por jogo. De Marley, 28. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aposta em seu dinheirinho. Vou dar mais que seis assistências? Vambora. Começou! Jogando em casa, o time precisa performar, mano. Bora, bora, Fox. Depois do último jogo... Olha, Fox. Pão Lopezinho. Derraram o Fox. Iniciando da maneira que a gente gosta. Quente. Marcar o Devin Booker vai ser complicado. Ele tá com 29 pontos por jogo, hein? Kevin Duran. O quê? Calma. Ele tem semente. Eu não posso afastar esperando que ele vai infiltrar, porque ele vai arremessar. Só que ele também não vai marcar a gente, não. The Iron Fox. The Iron Fox. Hum. Ele não vai marcar. Ele não vai marcar. Isso a gente já sabe. Ele vai ter essa dificuldade de segurar o De Marley. Vambora. Vai ser um baita duelo. Eu não posso dar um pingo de espaço que ele tem essa remessa. Ah, não. Ah, não. Que isso. Olha o Sabonis marcando, velho. Pô, os caras têm uma... Bora, Fox. Vai vir não, Duran? Se tu não vir, Duran? Se tu não vir, eu vou dentro, Duran. É, é, é contigo. Quatro pontos pra ele. Um tornômen, né? Esse tornômen não pode acontecer. Tem feito muito... Ah! And there's Duran. That one's good. On the assist by Beale. For the Kings. Coming into this, having Knox to win against Boston in their last... The Iron Fox! O que é isso, rapá? O Iron Fox tá maluco, rapá. Tá doido, tá doido. Tá soltinho no pagode. Não pode dar esse espaço, tá vendo? Ah, nada. O quê? O que é absurdo, mané? Olha, que bom que marcando o Booker, hein? Vamos, Malik. Não! Sai do ch... Milhado. Milhado. Devin Booker também, ele vem pra bastante ponto nesse jogo, hein? Ai, 22%? Essa bola caiu como, cara? Pô, ele tá acertando arremessos marcados, mano. Bolinha. Que brinha. Pô, deixa os caras jogarem, mano. Sacramento Kings pratica o esporte. Que brinha. Conexão de Iron Fox e de Mademar, né? Olha aí, up! Oito pontos pra ele já, mano. Cara, será que vai ser um jogo de 40 pontos? Ai, Fox. Tinha que fosse arremessar, mané. Foi dentro do Bradley Bill. Foi dentro do Bradley Bill de Iron Fox! A raposa está quente... Que isso, mané? Ele tá muito bem no jogo. Lyles. Duran. Meu Deus, cara. 88% marcaram, cara. Porra, cara. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Sabones! Eu tava vendo essa jogada acontecer, mano. Que passe do The Iron Fox, mano. Que passe, mano. Sacramento Kings, ele joga a bola, rapaziada. Beleza, fui pro banco. Ver se a gente vai manter essa vantagem. Pelo menos vai ficar dentro do jogo, né? Legal! Legal! Tá ligado demais! Vambora, é o sacramento! Lembrando que o Phoenix, ele não tá tão bem na temporada. Ele tá patinando. Tá positivo, mas tá 15 e 12, né? Cadê Bill contra o Fox. Marcação. Marcado, 43%. Mano, o que que tá... A minha defesa tá quebrada, mano. Eu tô marcando os caras, pô. E os caras tão acertando. The Iron Fox. The Iron Fox. The Iron Fox. Marcadaço, mano. Oi! Legal, mano. Vambora. Que bolinha, mano. Vambora. Vamos pra Dunk, pô. Contra-ataque. Que defesa, cara. Deram a vida lá atrás na defesa. Vambora, vambora. O que é? Tá dentro? Malik? Malik? Valeu, Malik. Ah, esse rebote ofensivo não pode. Esse rebote ofensivo aqui não pode. O Fox. Foi no pick and roll. Que bolinha. Que jog... Que jogada. Eu tô emocionada. Eu só fiquei olhando, cara. Troca de defesa não foi legal. Acabei cair no copivô. Não foi legal. O Fox pediu. Bola nele. Side stepzinho. Dois fakes. Soltou. Murray. Vai em mim. Faz a parede pra mim. Faz a screen. Faz a screen na média distância. Na média distância. Vambora. Faz dois pra ele. Ah, ele tava marcado. 54%. Cara, o time do Phoenix... Eles estão no placar porque eles estão acertando bolas muito marcadas. Muito marcadas. A defesa hoje tá jogando bem, mano. Mas os caras tão acertando marcado. Pocacete. Calma. Pocacete tá bem. De novo, ó. De novo. 51%. Eu tô te falando, mano. É bizarro isso, cara. Não tem o que fazer. O time tá bem defendendo, mano. 15%. Calma. A jogadinha vai ser pra mim. Vambora. A jogadinha vai ser pra mim na média distância. Essa aí eu já conheço. Muito treino. Treina muito essa jogada. Passa alguém. Sobe. Bora, Sabonis. Boa, Sabonis. Primeira assistência no jogo. Não, Sabonis. Ai, Sabonis. Não pode ficar tomando essas bolas do Eubanks. Olha de novo. 42%. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A defesa tá chegando, mano. Tá ligado? É horário. Agora é horário. Mil! Nossa, que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar que tá tudo errado. Tudo errado. De novo. 54% de novo. É o calvário que a gente tá vivendo. Não tem o que fazer, rapaziada. Calma, calma. Calma, Barnes. Olha o Miles pedindo. Trabalha essa bola. Ele vai queimar o relógio. Ele vai chutar dali. Ele vai chutar dali. Beleza. 59-58. Um bom jogo de basquetebol. Um bom jogo de basquetebol. Deixa eu dar uma olhada na boxscore aqui rapidão. Dearam o Fox com 21 pontos. Tá muito bem o Fox. 14 pro Demarley. 8 pro Sabonis. 8 pro Murray. Ele está bem. É que o time dos caras não tá errando arremesso, mano. Tipo assim, os caras tão acertando arremesso muito marcado. 16 pontos pro Booker já. Calma, Fox. Vamos na calma, Fox. Vamos na calma, Fox. De Aaron Fox vai encontrar o Lyos. Ele vai pro arremesso na cara do Kevin Durant e não cai. Aí pra nós não cai. Pra nós não cai. Cheguei. 32. São mais. Foi pro pick and roll. Oh, meu amor. Cara, isso não foi 53%. Foi? Foi isso tudo de defesa? Bora, Sabonis. 88, mano. Olha quem tá me marcando. Olha quem tá me marcando. Não! Fiz a jogada errada. Nossa! Eu sabia que ia dar merda quando eu comecei a fazer. Bora, Fox. Calma, Fox. Boa lá, bola, Fox. Sobe! Boa lá, Lyos. Vamos tentar botar pra esse jogo oito pontos. Não! Sabonis, o que você tá fazendo? Ele não veio pra cima. O time se perdeu, rapaziada. O time já não está. Aquele primor no ataque. Meu Deus. É, o jogo tá acabando, rapaziada. 18x2, mano. Existe uns cinco minutos. 18x2. Vou dar uma resposta agora. Calma, Fox. Calma, Fox. Valeu, valeu, valeu. 23 pontos por aí. Tem o que fazer. Vamos tentar chamar o jogo um pouquinho a mais. Boa, Sabonis. Ah, não. Sabonis sozinho, cara. Vamos lá, Lyos. Ah, não, Lyos. Esperou trocar. Porra, tava contra o PG e tu trocou pro Ayrton, cara. O que acabou, rapaziada? Cara, como é que a gente entrou num buraco assim, cara? O time tava mó bem, mano. Bora, Malik. Arremessa. O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Para em mim essa bola, não? Malik, sozinho, Malik. Boa, Monk. Dá pra voltar pro jogo, mano. Mas eu tô sentindo que o time tá pra baixo. Tô sentindo que o time tá pra baixo. Não tá com a energia ideal. Ah, Sabonis. Sabonis tendo cozinhado pelo D'André Ayrton. Faz a jogada, Malik. Por favor. Dá. Faz a jogada do time. Não de takeover, né? Ah, eu tô marcando o Bobo. Por que vocês fizeram o Double Team e deixaram o Durão sozinho? Meu Deus do céu. Por que vocês fizeram o Double Team e deixaram o Durão sozinhos, cara? Não é possível. Ah, mano. Para, cara. Porra, pelo amor de Deus, gente. Nem aparece a janela de Grimm, mano. Porra, caralho, cara. Que isso, cara. De Marlera Bust. Pô, cara. Que jogo lamentável. Jogo pra esquecer. Bora, Fox. Nice. Que danque do Fox, mano. Sem hesitar. Bonito. Malik. 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 Existe o mundo, mano? Hum, que jogada. Aí não teve o que fazer. Marcação tava boa. Gordon, Gordon, Gordon. Os caras tão de 30-couro, mano. Cara, pelo amor de Deus, esses Double Team, cara. Esses Double Team. Pariu. Meu Deus, time. Não é de nada. Ele desencaixou da defesa. Esse aqui... Boda. Aí bateu desespero. Acabou, 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 rapaziada. Acabou. Valeu, valeu, valeu. Aí não vai ter haters na dificuldade, né? Bora lá. Não, Lyos. Pô, se tu erra, pô, cara. Espaço vazio. Era só correr pra cesta. Ele arremessou. Esse não é o nosso pior jogo. Não é o pior, né? Algumas coisas não estão funcionando. Principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo a gente jogou bem, mano. Aqui é o Okoge. O dia que o Okoge fizesse a jogada aí, o mundo acabou. A torcida já tá indo embora. Mais uma lição aprendida pelo nosso De Marley, que ainda não é o Michael Jordan, mas vai ser, né? Olha o que o Okoge tá fazendo, cara. Adiantou nada, né? Farmar nesse final aqui não adianta nada. Cara, é... Não tem o que falar, né, mano? Apenas que o time derreteu, mano. Teve um momento que o time derreteu, mano. Eu joguei mal o terceiro, quarto. Deve ter jogado melhor no terceiro, quarto, né? Foi quando a vantagem aumentou, né? O time errou muito, muito, muito. Esses meus números aqui não refletem o meu jogo. Derrei. Bom, agora eu tenho certeza, Radical, que não vai ter ninguém questionando a dificuldade. Ah, que dificuldade é essa? Ah, mas também não passa a bola. Felizes com a derrota do Sacramento Pinto. Felizes! Mas isso não vai ficar assim. Né? Isso não vai ficar assim. Isso que é complicado. Canalhas! Felizes! 29 pontos pro The Aaron Fox. 27 pro Demar Demarley. 7 pontos ali no final do jogo que não reflete muito bem. O jogo foi ruim. Malik Monk com 10 pontos. 3 de 10. Olha o cara. Olha o Devin Booker, cara. Olha o Devin Booker. O Kevin Durant nem pontuou tanto assim. Pô, os caras acertaram. Olha o Kevin Durant. O que você acha que vai ficar melhor com todo o hype que ele teve? Ele está fazendo ótimo. Ele está fazendo ótimo. Ele está fazendo ótimo. Ele está fazendo ótimo. Impressivo game, scoring the ball lately. How close do you think he is to going supernova, having one of those 70-point explosions a la Dame Lillard or Donovan Mitchell? Oh, he's going to do it in his next game. What makes you say that? Something you like about the matchup? I don't even know who he's playing. Okay, so then just blind faith. Basically, I mean, those guys you mentioned, it wouldn't have mattered who was guarding them when they hit 70. They couldn't be stopped. MPs got that same ability. He just ain't done it yet. So you're saying it's inevitable? It's a lock. Write it down in stone. Put it in the vault, lock the vault, and then throw away the key. All right, you want to put some money on it? See, you always bring the money into this. I'm talking about my pride. I'm putting my pride on the line, brother, and that's priceless. Right, right, because pride is what makes the world go round. Yes, it does. Pride fills up your gas tank. Pride, baby, I got pride. Y'all got pride? Get some pride. Pride, baby, I got 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 pride. Legenda por Sônia Ruberti